Fala, família Baldanews! Muito bom dia! Ei, galera! Bom dia, Araraquara, gente amiga, gente querida! Boa semana pra todo mundo e pra começar, sempre sabendo da dona Candinha e do Zeca. Cuidaram do capitão Baldanews direitinho, assessor, tá tudo certo, tá todo mundo bem. Então, vamos pra mais uma semana. Ô galera, agora começa aquela fase, né, de contratações, dispensas, mudanças aí no futebol brasileiro. E claro que daqui até, acho que semana que vem já dá uma paradinha, Natal, Ano Novo. E aí depois, janeirão, vem forte, dia 17 de janeiro, começa o Campeonato Paulista na Série A1. Mas, por enquanto, movimentação no mercado discreta, vamos colocar assim. No final de semana, o destaque fica pro novo presidente do Santos, o Marcelo Pirilo Teixeira, empresário, assume pela terceira vez o cargo mais alto do Santos Futebol Clube, será a terceira passagem dele como presidente, e certamente a mais difícil, a mais desafiadora, terá aí o triênio 2024, 2025, 2026, pra primeiramente tentar colocar a ordem na casa. A situação financeira do Santos é dramática, é dificílima, o Santos só tem dois campeonatos pra disputar o ano que vem, o Paulista e a Série B, portanto um calendário ruim, do ponto de vista até mesmo de arrecadação, e o Santos vai ter que se virar, um orçamento apertado, muito provavelmente jogadores de alto salário ou vão ter que rever, ou serão colocados aí em negociações, já se fala no Soteudo indo pro Corinthians, fala-se até nos bastidores aí que o Palmeiras pode fazer alguma tentativa pelo Marcos Leonardo, enfim, por enquanto só especulação. A decisão que o presidente tomou é o seguinte, enquanto o Santos estiver na Série B do brasileiro, não vai usar a camisa 10. Claro, uma homenagem, posto, aí uma homenagem ao rei Pelé, que faleceu em 29 de dezembro do ano passado. Tomara que, claro, pra gente que ama o futebol, que o Santos já volte em 2025 pra Série A, mas o tempo que ficar na Série B, seja o tempo que for, vai aposentar. A camisa 10 foi uma decisão do presidente eleito, Marcelo Teixeira. Quanto ao novo treinador, o nome que surge é de Thiago Carpini, que fez um brilhante trabalho no Juventude, também subiu com o time gaúcho, vice-campeão paulista neste ano pelo Água Santa, é o nome. E o nome de Pablo Voivódaro Fortaleza também ganha força na Vila Belmiro. O Corinthians começa a mexer no mercado, o Renato Augusto foi embora pro Fluminense, a diretoria deve manter o Cássio por mais uma temporada, ao contrário do que se falava, o Cássio deve permanecer no Corinthians e a direção vai em busca de contratações para a próxima temporada. O Palmeiras deve investir e tentar o jogador Cauli, meia da equipe do Bahia, o Palmeiras já fez uma primeira oferta aí na casa de 5 milhões de euros, de 4 a 5 milhões de euros, vamos aguardar. Enfim, é o cenário, o São Paulo apresentando, ou na verdade confirmando a vinda do Eric, atacante de 26 anos, que já tinha um pré-contrato assinado desde o começo do ano, do meio do ano, e que vai se apresentar oficialmente no dia 1º de janeiro. Portanto, o Eric, o primeiro jogador que estava no Ceará, atacante de velocidade, é um bom nome. Vamos ver como é que vai se sair no São Paulo no ano que vem. Beleza, gente? É isso aí, o balanço desse final de semana, a gente segue acompanhando os bastidores, acompanhando as movimentações, e vai trazendo tudo aqui no nosso Bom Dia da Araquara. Família Balda News, grande abraço, boa semana, bom dia, volto com você, Capitão Balda. Capitão Balda News,